Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, aos servidores. Senhor presidente, nós ouvimos com bastante atenção todas as intervenções realizadas pelos nobres vereadores. Vereador Marquinhos, em relação ao trabalho da economia informal, de fato nós temos um problema. Um problema que está concentrado na lei 4.734.2001. Essa lei regulamentou o serviço dos trabalhadores na economia informal, inclusive fazendo as concessões de espaços na cidade. O que ocorre é que, depois de um determinado período, o Executivo simplesmente abandonou essa situação. Não regulamentou, não foi atrás acompanhar, não foi fiscalizar. E, considerando que nós vivemos numa economia que não é uma economia de primeiro mundo, e, frente à crise que nós estamos enfrentando, que vem desde 2008, as pessoas precisam trabalhar. É óbvio que é uma situação muito difícil de ser tratada, mas a maioria dos problemas é por negligência. Quando a gente discute, e aqui se falou muito em praça, o vereador Raul, é plenamente possível, quando você pensa numa praça, num aparelho público, você pensar também no mobiliário urbano que você vai ter nessas praças. Nós vamos tomar um certo cuidado para que a cidade não enverede por um caminho, que é o caminho da higienização da cidade. Porque nós temos muitas pessoas que trabalham na informalidade, e, através desse trabalho, sustentam suas famílias, mantêm seus filhos na escola, pagam seus aluguéis, enfim. São problemas que nós precisamos tomar muito cuidado. E o que a gente observa, nesses momentos de crise, é o processo de higienização das cidades. Você limpa as regiões centrais da cidade e deixa centenas e centenas de pessoas na rua da amargura. Uma outra questão é que nós vimos aqui uma matéria publicada, no Jornal da Cidade de hoje, com o título Bombas Financeiras Alerta. Mas Rodrigo diz que não fará loucuras. E o conteúdo da matéria, ele é bastante elucidativo. Por quê? Porque ele aponta, doutor Paulo, o cenário de crise que o município passa. E todos nós sabemos que a crise do município não é só por uma questão de gestão administrativa. Gestão administrativa não é uma palavra mágica que seja capaz de resolver todos os nossos problemas. Uma grande parte desses problemas é resultado da redução da receita do município. E qualquer um dos senhores vereadores que acompanha com mais cuidado as finanças do município, que participa das ausências públicas trimestrais, sabe exatamente aonde estão os problemas. Mas, junto com essa situação municipal, e não adianta, por mais que os vereadores, e principalmente os colegas que são candidatos a prefeito, digam que é possível resolver a situação no âmbito do município, ou eles estão enganados, ou eles estão equivocados, ou então dizem algo que não é a verdade. Por que que não é a verdade? Primeiro, dinheiro não se planta. Recursos você busca. Nós temos vários problemas. Toda política de redução de impostos impactou o município. O município perdeu receita. E eu vejo aqui se falar em resolver grandes problemas da cidade de Bauru. É óbvio que serviço público nós não fazemos sem gente. Como é que nós vamos enfrentar essa situação? Por exemplo, eu vi também na matéria que o prefeito havia feito a nomeação de 173 pessoas. Todas elas, vereador Arilda, são para iniciar trabalho de imediato? Não. Olha, quem está falando aqui é alguém que sempre foi crítico do prefeito. Mas vai entregar a escola na pousada essa semana. Uma escola do projeto da infância. Uma EMEI. Não adianta entregar o prédio. Precisa ter gente lá dentro da escola. Precisa ter professor. Precisa ter diretora. Precisa ter assistente escolar. Porque, se não, nós vamos ficar com a mesma situação da unidade de saúde da família que tem lá na Bernardino de Campos. Fazer dois anos que está fechada. Está fechada por quê? Porque o município não pode contratar. Porque, inclusive, a contratação pela SORRI esbarra na lei de responsabilidade fiscal. A mesma situação que foi colocada aqui em relação à fundação. Em relação à fundação regional de saúde, eu tenho uma posição muito clara. Combati contra. Fiz de tudo para ela não passar. Fiz de tudo para ela não passar e votei contra. Porque todos os argumentos colocados para aprovar a fundação aqui não passaram de um 7-1 qualificado. que, até hoje, não resolveu o problema de saúde. Bom, continuando, eu acho e acredito que a população de Bauru, principalmente os servidores públicos, vão ter que tomar muito cuidado nesse processo eleitoral. Porque foi aprovado um projeto de lei pelo Congresso Nacional, o projeto de lei 257-16, que estabelece a renegociação das dívidas dos Estados. Um dos critérios para ser aprovada a renegociação das dívidas do Estado é estabelecer um teto de gasto por dois anos. E retiraram do projeto um capítulo ou um artigo que dizia que, nesse período de dois anos, não se pode dar reajuste de salário para servidor público. Isso foi um jogo semântico. Porque, se eu estabeleço que eu tenho que ter um limite de gastos, eu estou dizendo necessariamente que eu vou sacrificar o serviço público. E, quando eu sacrifico o serviço público em todas as áreas, quem mais precisa de serviço público é que paga a conta, porque não terá serviço público de qualidade. E isso vai impactar nos municípios. Eu gostaria de ver, nesse debate da sucessão a prefeito, os pré-candidatos colocarem de maneira muito precisa, como é que vão fazer para recompor os salários dos servidores o ano que vem. Como é que vão fazer para contratar servidores, para dar conta da demanda que a cidade tem. É esse o debate concreto que nós temos que fazer. Porque, se a gente não fizer esse debate concreto, será o mesmo do mesmo. Ainda mais num período onde a crise vai se aprofundar. O que nós estamos colocando aqui é para que, de fato, a população tenha acesso ao seu destino, para que a população tenha acesso à melhor forma de discussão e possa tomar uma decisão partindo da sua necessidade, da sua realidade social objetiva. Porque, se não, até o dia 2 de outubro, nós vamos ter aqui muitos mágicos, aqui dentro e fora daqui, propondo a resolutividade de todos os problemas da cidade. E, com certeza, isso não irá acontecer, nobre presidente, vereador Arildo. Muito obrigado.